O número de falências de empresas aqui no Brasil cresceu mais de 50% no mês de janeiro, quando a gente compara com o mesmíssimo período do ano passado. E quem lidera os pedidos são os pequenos negócios. Ei, Kleber Rodrigues, o pessoal que está ali tentando... Muitas vezes tem gente que sai das empresas, que sai dessa vida de todo dia cumprir horário, abre o próprio negócio tentando deslanchar na vida com seus sonhos particulares, só que pega muita pancada no meio do caminho, hein? São muitas complexidades. E é o sonho de muita gente, né, Elisa? Ter o próprio negócio, as pessoas estudam, levam um tempão para conseguir construir o próprio negócio, mas infelizmente, se não tiver um planejamento muito acertado, esse sonho acaba virando um pesadelo. Bom dia, Elisa, uma ótima quinta-feira para quem está acompanhando o live. Um estudo da Serasa Experian mostra, portanto, que houve um crescimento de mais de 56% nos pedidos de falência em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A Nicole Lacerda, nossa editora da CNN, na companhia do pessoal de gráfico, preparou uma arte para a gente mostrar para vocês como é que está o cenário no Brasil. A gente começa primeiro mostrando os pedidos de falência em todo o país, foram mais de 800 no ano de 2022, e aí a gente comparando o mês de janeiro de 2022 com janeiro de 2023, houve, portanto, aí um crescimento de mais de 56%. Foram 46 pedidos lá em 2022 e 72 pedidos em janeiro de 2023. Agora a gente tem uma segunda arte que exibe quais são os setores, as principais empresas mais afetadas com esses pedidos de falência. E aí sim, as micro e pequenas empresas foram as mais afetadas, foram registrados 28 pedidos em janeiro deste ano, depois vem as médias empresas com 25 e as grandes empresas com 19 pedidos. O levantamento da Serasa Experian também revela que em janeiro deste ano houve um crescimento de mais de 37% nos pedidos de recuperação judicial. Foram 92 pedidos contra 67 pedidos em janeiro do ano passado. A maior parte desses requerimentos foi feita por empresas do ramo de serviços. O economista Luiz Rabi afirmou que o principal motivo é a inadimplência. E aí nesse sentido, no ano passado, mais de 6 milhões de CNPJs acabaram fechando o ano no vermelho. A gente não pode esquecer que nessa situação, está passando por essa situação também, há americanas, há varejista que infelizmente está com uma dívida de mais de 45 bilhões de reais. E aqui no Rio de Janeiro ingressou também com o pedido de recuperação judicial. E aí em função disso, os principais acionistas da empresa, o Cicu Pira, o Teres e também o Lehmann, estão procurando uma alternativa para escapar da melhor forma dessa crise que a empresa vem passando. Eu volto com você, Elisa. Puxa vida, Kleber Rodrigues, obrigado por trazer para a gente esses levantamentos, o número de empresas, sejam elas pequenas, modestas, médias ou grandes, que estão passando por essas instabilidades. A Thais Herédia está aqui com a gente, para a gente poder compreender o que justifica essa quantidade de fechamentos, essa quantidade de sonhos que morrem. Eu vou chamar assim, Herédia, porque tem muita gente que abre a sua empresa investindo um sonho, né? Puxa, eu sempre tive desejo de fazer tal coisa, acho que agora eu vou arriscar, mas aí de repente quando chega, quando abre a porta do mercado, leva um susto, ou porque não consegue ser autossustentável, ou porque de repente o produto não é muito vendável. É bem complicada, né, essa situação. É bastante, mas é uma coisa que faz parte da realidade do setor produtivo no Brasil. Nós temos grandes empresas, empresas gigantescas, internacionais, e temos também uma economia sustentada a 60%, 70% por empresas de pequeno e médio porte. Olha, vou voltar um pouquinho na avaliação que o Kleber trouxe aqui para a gente, do Luiz Rabi, que é o economista responsável pelo levantamento das falências, para dizer o seguinte, sim, a inadimplência é o último passo antes da decritação da falência, mas antes da inadimplência vem a dificuldade de tomar crédito. Então, essa é uma primeira leitura. É difícil para o microempreendedor e para o pequeno empreendedor tomar crédito. Já é difícil tomar crédito. Isso melhorou um pouquinho da pandemia para cá, até pelos instrumentos que o governo criou. Isso é uma coisa. A segunda coisa é a taxa de juros. O crédito ficou muito caro. Portanto, ficou difícil sustentar uma dívida mais cara. Em terceiro lugar, tem essa mistura, Elisa, que você traz aqui, do sonho em que as empresas, especialmente aquelas micro e pequenas empresas, elas se misturam. A pessoa física se mistura com a pessoa jurídica na conta, na dependência, na interdependência e, inclusive, isso dificulta a gestão. Então, todo o esforço de tantas entidades como o Sebrae e tantas outras, para tentar educar mesmo as pessoas que querem ou são obrigadas, no final das contas, a partir para uma micro e pequena empresa, enfim, para fazer o próprio negócio, para tentar separar ao máximo isso, porque isso se mistura. Agora, é muito difícil mesmo. A taxa de mortalidade das microempresas no Brasil é muito alta aqui no país. A taxa de sobrevivência delas é baixa nessa comparação. Agora, é uma coisa que vai se alimentando e volta. as pessoas continuam insistindo, até porque, especialmente depois da pandemia, foi uma forma de se manter no mercado de trabalho, se manter trabalhando de alguma forma. Você citou o Sebrae, existem diferentes órgãos que dão essa estrutura intelectual para esses pequenos empreendedores, porque muitas vezes você tem um sonho, tem até o dinheiro para poder colocar em prática, mas não está exatamente bem estruturada a tua empresa, ou, de repente, você não compreendeu que necessidade você vai suprir da sociedade. Então, a importância de chegar também parrudo no mercado. Chegar parrudo, você se lembra aqui que ontem nós falamos sobre a coisa da inadimplência das pessoas físicas, né? Quanto custa? Então, misturar o quanto eu custo e o quanto custa a empresa é um outro equívoco que acaba acontecendo muito. E por falta de conhecimento, muitas vezes, como você disse, Elisa. Então, quanto custa manter um negócio? Geralmente, até dois anos, a coisa demora a se pagar, né? Então, é o quanto eu custo, o quanto vai custar o meu negócio, o quanto há de dependência entre a pessoa física e a pessoa jurídica, e, obviamente, o que a Elisa trouxe aqui, que é qual é o problema que eu vou resolver das pessoas, porque, afinal de contas, eu preciso de demanda, né, para aquilo que eu for oferecer. Exatamente, posso ter uma grande ideia, mas as pessoas não precisarem muito desse serviço. E aí, como é que a minha empresa vai se pagar, né?